Mas chegou a hora da verdade para Kevin Owens, que já está no ringue. Seu adversário, o atual campeão da WWE, Big E! Big E não é mais inocente, né? Ele sabe, apesar da entrevista falou que não teme a ninguém, ele sabe que é muito mais fácil enfrentar apenas Seth Rollins. Então ele vai fazer tudo para vencer o combate hoje. É verdade, esse combate já está marcado para o dia 1º de janeiro, o nosso especial Day One. Presta saber se Kevin Owens também estará participando naquela decisão. Opa! Por falar nele... Retorna o desafiante ao título máximo da WWE. Com um terninho, Pink Salmão. O último grito em Paris. Seth Rollins! É o terno ou o roupão que carrega o Seth Rollins? Esse é um terno. Um terno normal, 200 dólares. Esse aí produzido exclusivamente 5 mil dólares. Serve de pijama, roupão, terno e se você quiser fazer mergulho também serve. Então vamos lá, começou o combate, que é o que nos interessa. Campeão da WWE, Big E, contra Kevin Owens. Jovem Sean Bennett. Comandando as ações. Campeão Kevin Owens. Sempre perigoso. Olha a agilidade do Big E, que é isso! Botou a velada do campeão. Passando por grande fase, Big E, grande fase. Seth Rollins vem aqui só para garantir o que vai acontecer. Ele sabe também que se tiver que ajudar o Big E para conseguir uma vitória, lógico que ele vai fazer isso. Não interessa nem ao Big E, nem ao Seth Rollins ter a presença do Kevin Owens no combate entre eles. Machado para fora. O Big E não dá espaço para o Kevin Owens e atira o Kevin Owens contra a Cerca de Metal. E pertinho do Seth Rollins. E pertinho do Seth Rollins. Provando o adversário para o centro do ring. Sendo observado de perto por Seth Rollins, o campeão Big E. Tava nas costas. Bolamento do Kevin Owens, um. Outro chute. Agora, Roberto, você destacava a importância desse combate para o Big E, de evitar um combate triplo. Mas é a mesma situação também para o Seth Rollins. Fica muito mais complicado para ele se tiver o Kevin Owens, que não vai com a cara dele naquela decisão diante do Big E. Mas é lógico. É por isso que o Seth Rollins está aqui. Vai fazer, se tiver que fazer alguma coisa para ajudar o Big E, com certeza o Seth Rollins vai fazer. Um combate triplo. Imprevisível. Não é um combate direto entre dois Super Astros. Olha o Kevin Owens como é esperto. Ele viu o que aconteceu. No Survival Series, ele viu que o Roman Reigns atacou o joelho do Big E. E é exatamente isso que está fazendo o Kevin Owens. Trabalhando aquela perna esquerda do Big E. Que foi o caminho da vitória do Roman Reigns. Nossa! Sentam em cima do joelho machucado. Antigamente, Roberto, a gente dizia que seriam informações dos olheiros. Atualmente, é Scout. É. Chip, é Scout. Aliás, já ia me esquecendo. O Livre aqui me mandou uma mensagem, Roberto. Possivelmente, teremos um combate triple threat match. Pelo título da WWE. Tá aqui o Livre. Tá, Livre. Já falei. Pronto. O Seth Rollins está tentando evitar o triple threat match. Triple threat match. Não pode ser combate triplo. Tá aqui o Livre de novo. Tá, Livre. Já falei. Um. Livre, grande Livre. Olha só, de novo, naquele joelho esquerdo, hein? É ali que está atacando o Kevin Owens, que é empurrado para fora do ring. Lá, vai, vai. Pingleiona as Silen agora ou comendo o Ife!? É isso que eu quero, Kevin Owens. Exatamente. Continua o combate entre Kevin Owens e Big E. Outline. Vai ver o Kevin Owens. Dá aquela olhadinha pra ver onde está o Seth Rollins. Na segunda, na terceira. Vai pro pulo do sapo. Conseguiu aparecer o Big E. Soco na cabeça do Kevin Owens, que foi obrigado a descer. Estão eles trocando golpes na quina do ringue. Outline. Caiu o Kevin Owens. Big E tenta aproveitar. Nossa! Paulada no peito. Vantagem aberta para que ele retorne. Ainda tem um segundinho, o campeão. Splash esmagando o Kevin Owens na quina do ringue. Esse golpe do Big E, o Splash na quina, é muito forte. Deixa completamente grog ali o Kevin Owens. Seth Rollins ainda tá sentindo o queixo. Conta isso o Big E. Tô de olho, tô de olho. Aparece mais uma vez o Kevin Owens. E o dedo explodindo a cabeça do Big E. Nos degraus de aço. Cinco anos atrás...